Sara conta toda a verdade pra Carla Dias, Projota e a história da faca. Que história é essa? Karol Conká mente e paredão falso é confirmado. Eu vou te contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet e do BBB21 pra você. E olha só, Lucas Penteado desistiu do BBB21 nesse final de semana. E eu contei todos os detalhes por aqui, vocês acompanharam. Pois é, ele já saiu da casa, já tá voltando aí a rotina e tudo mais. Já está com seus familiares e foi confirmado que ele vai processar Karol Conká. De acordo com o colunista Alessandro Lobianco, os advogados dele já tomaram a decisão judicial. E conforme o jornalista, os representantes de Lucas irão processar Karol Cível e criminalmente devido às atitudes dela em relação a ele. Ela é acusada de ter feito tortura psicológica. Em conversa com o Lobianco, o Fernando Santos, advogado do Lucas, informou que a decisão de acionar a justiça partiu da família dele. Além disso, declarou que pretende avaliar outras situações do Lucas enquanto ele estava confinado. Algumas atitudes só serão tomadas com a ciência e autorização do Lucas, pois sabemos que portas se abrem assim como se fecham. Tenso, né? Pois é, mas várias histórias circularam na casa nesse final de semana e algumas delas estão repercutindo muito. Uma das histórias seria a suposta ameaça do Lucas, né, pro Projota. O que já se falou pela internet que tudo foi um mal entendido, que começou a ser um telefone sem fio dentro da casa. O Lucas falou uma coisa, a Pocah entendeu o outro, o telefone sem fio rodou e o Projota achou que era uma ameaça a ele. Tanto que o Projota acabou escondendo facas e objetos cortantes da casa, mas ficou com uma consigo. Ele confirmou isso em uma conversa. Só que essa história rendeu muito pelas redes sociais e respingou até na família dele. A esposa do Projota se pronunciou nas suas redes sociais, a Tami Contro, e chorando muito, extremamente desesperada, falou sobre os momentos de horror que está passando aqui fora. Pois é, o perfil oficial do Projota nas redes sociais também se pronunciou sobre isso e culpou a Globo por ter interferido no jogo e prejudicado o Projota. Nesse desabafo feito nas redes sociais, Tami Contro, esposa do Projota, desabafou sobre as ameaças que ela e a filha que ela tem com o Projota, a Marieva, vem recebendo recentemente. Ela também criticou as interferências da produção do BBB21 no jogo. Babado, né? Bom, o vídeo dela com o título Desabafo da Minha Vida Real, ela falou que os seus pensamentos são bastante parecidos com a nota de esclarecimento publicada hoje pela conta oficial do Projota nas redes sociais e que ela não tinha se manifestado antes porque tinha medo de prejudicar ele no programa. Eu vinha recebendo xingamentos, ameaças, mas eu ia me blindando da forma que dava, apagando comentário, bloqueando a pessoa, até que antes de ontem a Marieva foi jurada, né, de terminarem com a vida dela e eu fiquei muito mexida com isso. Pra mim, acabou ali, porque eu acho que nada que o Projota pudesse ter feito na casa deveria respingar em pessoas que estão aqui fora e que não fizeram nada. Eu dediquei meu final de semana a isso, falando com o advogado, fazendo o boletim de ocorrência. Ela também criticou as falas da produção pro Projota sobre o Lucas Penteado e afirmou que a relação dos outros confinados com o Lucas virou uma perseguição em razão aos direcionamentos dados pelo programa aos participantes. O programa, mais uma vez, deu direcionamentos errados pro Projota. Isso me deixa revoltada. A produção fala, não, o Lucas é muito gente boa, mas quando ele bebe ele tem problema. O inferno acabou, o inferno vai acabar. Tipo, o Lucas é o capeta. O problema era 100% ela, falando sobre aquele áudio que vazou do bolinho do Projota, né? Como que podem, mais uma vez, dar uma narrativa errada do jogo pro Projota? Se não vai ter interferência, não é pra ter interferência. E se vai ter interferência, que seja dita a verdade, que seja dita sem palavras ou sem induzir ninguém a nada. Se você vai fazer interferência, que seja claro, estão fazendo umas interferências bem bosta. Ela finalizou falando que os familiares dos participantes não são responsáveis pelo que acontece dentro do confinamento. O que fizeram com a Marieva é crime. A partir de agora, tudo será levado pra frente. Qualquer injúria, calúnia, difamação, qualquer coisa que fizerem relacionados a mim ou a Marieva será levado pra frente. É muito surreal como a pessoa acha que tem o direito de vir pra cima de mim ou da Marieva, por coisas que a gente não fez. Pois é, a publicação da equipe do Projota dizia o seguinte. Nos primeiros dias, o Projota era um dos favoritos do jogo. E aí veio a primeira festa, os acontecimentos com o Lucas. E lá estava o Projota que a gente conhece, o cara que canta, o ser humano é falho e ninguém nasce sabendo. Foi um dos únicos a oferecer afeto, escuta e segunda chance pro Lucas. No dia seguinte, a formação do Paredão e Projota sofre uma primeira interferência. Quando o Tiago Leifert dá spoiler, a gente agradece muito o enquadro que você deu nele, que foi super importante pra todos nós. Entendeu como o caminho. Claramente, após a fala do apresentador, Projota mudou o seu jogo por indução. Enquadro, segundo o dicionário, significa impor castigo a, corrigir, disciplinar, punir. Pra que geral, significa que a polícia faz com quem considera suspeito. Como bate essa frase pra alguém que já sofreu enquadros da polícia? Na segunda, no jogo da discorda, tivemos a certeza do efeito dessas palavras. Quando ele disse, eu quase fui manipulado pelo Lucas. Ou seja, ele quase acreditou no Lucas. Precisamos desenhar? Depois disso, um punhado de erros, falas erradas, conivência, perseguição e omissão. E o aguardo de uma resposta do público, pra saber se Lucas realmente era o vilão. E assim cria-se o jogo. Um jogo é um jogo. Sabemos de tudo isso e reconhecemos seus erros porque também assistimos. E sabemos que a partir disso, Projota também virou um dos personagens principais das histórias contadas. Vídeos fora de contexto nas redes sociais e disparos contínuos em grupos de WhatsApp. Cês tão pensando em número de views? Tão caindo em think-views? Cês são burros? Cês parecem eu? Escreveu Projota em Salmo 23. Pois é. Hoje, nova reviravolta. Lucas sai e Projota pensa em fazer o mesmo. Conversa com a direção. E as coisas ficam mais nebulosas. Ele ouve que a equipe do BBB não sabia que Lucas tinha problemas com bebida. Como se tudo se resumisse a isso. A vida vai mudar. O inferno, a pira dele, acabou. Projota ainda diz, tá muito difícil pra mim imaginar tudo isso que aconteceu essa noite. Eu ter que esconder uma faca por medo do que poderia acontecer. Cara, ninguém desmente que não existiu uma ameaça. E sim, um telefone sem fio. Por que essas interferências? E por que induzem o Projota a achar que está no caminho certo? É grave. Do lado de cá, um cara que não questionou as histórias que lhe foram contadas por pessoas que lhe vê como referência de negritude e feminismo. Um cara que está errando em questões, rindo do que não deveria e, sem saber, pagando muito caro por seus erros e por não assistir todos os ângulos da casa. Do lado de cá, uma equipe preocupada por ver um linchamento virtual que atinge até uma criança de um ano por pura maldade. Apedrejamento não é solução. Uma equipe que vai esperar o momento de encontrar Projota pra, com cautela e afeto, apontar o que as câmeras do pay-per-view e sua ótica não o permitiu enxergar. E estendemos ainda nosso acolhimento a outros familiares, tanto da Pipoca quanto do Camarote, que estão passando pela mesma situação fora da casa. Neste momento, nós precisamos acolher o Lucas. Sabemos que ele precisa ser escutado e amparado, pois concordamos que Lucas foi totalmente injustiçado. Ele não é um monstro, como foi dito ao Projota. E nós nos comprometemos a mostrar isso a ele. No final de semana, teve um trecho da fala do Projota no confessionário. É que, de verdade, eu não entrei aqui pra isso, velho. Não entrei aqui pra isso. Tá muito difícil pra mim imaginar tudo o que aconteceu essa noite, como minha família tá em casa, sabendo que eu tava passando aqui sem precisar passar por isso. Eu não preciso eu ter que esconder uma faca por medo do que poderia acontecer, sabe? Depois, o João tava dizendo pra Camila que achou um exagero o Projota e o Nego Di terem escondido as facas da casa por medo do Lucas. E ele diz também que tá com uma sensação de que poderia sim ter acolhido o Lucas. O Projota também falou que ficou de guarda no quarto pro Lucas não entrar. Se ele vem aí, sabe, vou tomar uma água e pego uma parada, escondi as paradas mais perigosas e deixei uma comigo. Pois é, bom, depois da saída do Lucas, o Rodolfo e o Caio, que também estavam super bem nas redes sociais, mas os posicionamentos deles depois desses episódios fez com que eles decaíssem muito na opinião do público. E eles estavam falando sobre o Lucas também. E diziam o seguinte, olha só. Ele peitou a parada pra causar, pra dar uma cartada, pra tentar um corigão louco. Ele é desorganizado da cabeça. Resumo é esse. Aí o Caio disse, será que ele ia chegar a esse ponto, PQP? Aí o Arthur falou, prefiro pensar que não, porque eu ia ficar com muita pena do Gil. Daí eles continuaram conversando e essa conversa era entre o Rodolfo, o Caio, o Arcrebiano e o Arthur e era sobre o Lucas. Aí o Caio disse, ele chegou em mim e falou pra mim ontem assim, é, se não fosse casado o primeiro que eu ia dar em cima era você. Ele falou, juro pela minha vida. Aí o Arcrebiano disse, cara, o negócio é o seguinte, o Gil, eu, tipo, eu não fiquei espantado, entendeu? Porque eu sabia, o meu espanto foi esse, não sabia que o Lucas era. Aí o Rodolfo, eu não acho que o Lucas era não, o Lucas peitou uma parada pra causar. Daí o Caio disse, tava tudo na M, aí ele pensou assim, ah, voltou, tá mais uma. Aí o Rodolfo, sim, é desorganizado da cabeça. Ainda nesse final de semana, antes do paredão, a Carol resolveu andar pela casa e conversar com as pessoas, pra tentar arrumar a parada dela lá, né? Arrumar a imagem dela que tá de mal a pior. Ela falou que ia pedir perdão pras pessoas da casa, o que de fato ela fez na última noite com a Carla Dias e eu contei no último vídeo. Aí o João falou pra ela, do Lucas você acha? E ela, perdão do Lucas? Aí o João, você acha que deve alguma coisa pra ele? E ela respondeu, não. Depois tava conversando a Carol, o João e o Fiuk. Aí o Fiuk falou, você não tá sozinha. E ela, eu sei que eu não tô sozinha, mas eu ainda não tenho perdão da Carla, nem do Bill, nem da Vi, porque eu não fui pedir, que eu tô dando um tempo pra eles. Aí o João, e pra você também. Aí a Carol, e pra mim, porque eu acho que é mais fácil vir falar com vocês, pedir desculpa. É, eu vou falar, vou falar a verdade. Me deixando levar pra uma parada nada a ver. Senti uns ciúmes, bebi e fiz bobagem. Ponto, não tem outra coisa. Estou arrependida. Olhar pro Bill e dizer, fique tranquilo, não sou apaixonada por você, foi um ciúme de idiota. A Carol conversou com a Juliette, e ela fez uma fala que ela repetiu ontem, depois do paredão. E ela dizia o seguinte, olha só. Se eu chorar é vítima, se eu engolir é braba, se eu gritar é doida, se eu chorar é desesperada. E aí, vai. Depois, a Viih Tube tava criticando o arcrebiano pela discussão de ontem, e ela tava conversando com a Carol Conká. Ah, ele deixou duas mulheres se matando enquanto ele dormia pleno, não foi conversar com você pra te acalmar, que era o mínimo. Tinha que dar um ponto final com coerência. Ele parecia uma criança fugindo dos problemas. Pelo menos, ele deveria falar com a Carla também. A Carol falou que se assustou com a Carla. Ela é um doce, e ela fez um semblante e falou. Eu sei ser ruim também, porque ela tava muito magoada, porque a Lumena não parabenizou ela por causa do anjo. A Carol falou que não julga a Carla por ficar braba. Daí, as pessoas foram falar com a Lumena, por causa também do último episódio. A Camila e a Viih Tube. A Camila, conversando com a Lumena, disse. Eu fiquei muito chateada, porque ontem tava muito confuso. E eu acho que ontem, da forma que foi, não precisava deixar as coisas chegarem nesse ânimo. Não acho que você esteja errada como amiga da Carol. Acho que você tem que apoiar ela, e você pode escolher um lado. Só acho que ontem não foi a hora de ter essa discussão. E isso é uma coisa que já tenho falado contigo, sobre esse desgaste. Daí, a Viih Tube foi conversar e falou o que pensava. Disse que a Lumena jogou tudo pra questão racial, mesmo sem ser. E a Lumena disse que sim, que joga, porque isso foi imposto pra ela pela vida. Aí, a Lumena perguntou. Fui grossa com você? E a Viih Tube respondeu. Sim, grossa demais. Grossa e arrogante. Aí, a Lumena. Naquela hora, a minha opinião era essa. E não mudou. Ainda nessa conversa com a Lumena, a Viih Tube disse. A Carol mesma me disse que foi ciumenta. Que eu não tava tão louca assim quando eu te falei. E você meteu o dedo na minha cara por conta disso. Aí, você veio com uma questão racial que não tava enxergando. Aí, eu fiquei tipo, meu Deus, o que eu fiz? Me senti um lixo. Tanto que foi esse o motivo de eu ter pedido milhões de perdões pra você. E ter ficado mal, chorado horrores. Porque eu jamais imaginei que machucaria vocês numa ferida. Que eu nunca vou saber qual é. E não era a minha intenção. Porque eu gosto de você desde o começo. Achei que eu tinha intimidade pra falar o que eu tava pensando tranquilamente. E você dá a sua opinião tranquilamente. Sem grosseria. Mas não foi assim. Babado, né? Bom, a Lumena e a Viih Tube conversaram bastante. Só que não resolveu. Porque a Viih Tube acabou sim votando na Lumena no paredão de ontem. A Camila De Luca se desentendeu ali com a Lumena. Elas conversaram. E ontem, a Camila acabou votando no ar crebiano. Pois é. Daí, teve o paredão. Eu já contei todos os detalhes do paredão. Da prova do bate-volta. Da polêmica prova do bate-volta. Que os internaturas estão pedindo aí o cancelamento dessa prova. E aí, durante a madrugada, muitas conversas aconteceram. E a Sara chamou a Carla pra conversar. Por quê? Porque a Carla conversou com a Carol Conká. E a Carol pediu perdão. Falou que ela tem esse problema de animosidade. Não sei o quê. Deu toda uma desculpa lá. E aí, a Sara, que tá de olho em tudo. Que tudo vê que tá lá. Que é o FBI disfarçado. Chamou a Carla pra contar todas as verdades pra ela. Jogou tudo na lata da Carla pra ela ficar sabendo tudo. E aí, sim, poder se posicionar melhor. A Sara disse que tem pessoas que ela tá conversando. Que ela vira as costas e ficam falando mal dela. É! O Gilberto também falou. A Sara falando sobre a Carol. Aí, todo mundo acredita no que ela fala. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Gil. Todo mundo virou contra ele por causa dela. A mesma coisa tá acontecendo com o ar crebiano. Porque ela fala e todo mundo vai atrás achando que ela é a mais forte do programa. Achando que ela vai ganhar o programa. Aí, todo mundo quer ficar aliado dela. Eu já vi ela falando mal de várias pessoas. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Várias. O povo lá, sim, ó, com ela. Falou mal da Lumena, que é a melhor amiga dela aqui. E eu escutei. Aí, vem dizer que ela é a segunda chance que ela vai mudar o rabo dela. Aí, a Sara também tava falando sobre a Carla. Nesse momento, a Carla não tava junto ainda. Na hora da confusão, não quis me escutar. Mas agora quer escutar quem tava apontando o dedo na cara dela. Então, que se exploda também. Merece sofrer. Merece ser feita de idiota. Quem for lá do lado dela, apoia ela. Não tá querendo ouvir. Nem eu, nem o Gil. As pessoas que apontaram na cara dela, ela tá lá e tá ouvindo. A Sara disse que vai dar banana no queridômetro pro Arthur. Porque ele tá sendo um pamonha. Não é possível que esse moleque não tá raciocinando. Depois, na parte externa, o Gilberto tava falando sobre a Carol ter fodido do paredão. O Brasil hoje, quando ela pegou isso daqui, ficou um ranço. E o Gilberto tem toda a razão. Porque a gente sofreu demais que ela fugiu desse paredão. Pois é. Aí, a conversa continuou. Isso na área externa. O Gil falando com a Sara, falando sobre o jogo. E aí, depois que a Sara foi falar com a Carla. Eu não vou tirar minhas coisas daquele quarto. Porque é assim que eu escuto as coisas. Às vezes, eles nem percebem que eu tô lá. Eu entro mudo e saio calada. Ninguém percebe. Eu não vou tirar. Eles que se incomodem com a minha presença de eu ficar entrando e saindo. Beleza. Daí, a Sara puxou a Carla pra falar. Durante a festa, a única pessoa que eu escutei falando de você, a única, foi a Carol. Não foi uma vez nem duas. Foram várias. Que você estava se fazendo de dissimulada. Que você estava dando em cima do Gil há muito tempo já. Isso, pra mim, é ciúmes. Ela deve ter te achado uma menina bonita. Uma ameaça. Não sei, no jogo ou no relacionamento. Ameaça de alguma forma. Ela estava criando sua caveira. Ninguém mais falou de você. Nenhum homem, nenhuma menina. Ninguém mais. Foi só ela. Foi a única pessoa que falou de você na festa. Eu tô achando que o povo tá achando que ela é uma pessoa forte no jogo. E por isso tá ficando do lado dela. Eu tô achando que esse forte dela não é de um lado positivo, não. Eu acho que sim, é uma protagonista aqui dentro. Mas não do lado positivo. A Lumena, ela continua achando que é a dona da verdade. Ela coloca causas que não tem nada a ver. Pega racismo com mulher que não tem nada a ver. Com a confusão pra fazer um auê. Eu acho você uma menina sensacional. Só abre teu olho. Aí a Carla falou. Depois de um baque desses, não tem como abrir os olhos. Aí a Sarah, eu acho que ele, no caso o Arthur, tá querendo fugir do paredão. E tá certo, porque a gente tem que fugir. Mas eu acho que ele ainda tá indo contra algumas coisas que ele pensa pra poder fugir. E fica com uma galera que ele acha forte também. Toma cuidado. Não acho que tem que ficar inimiga de ninguém aqui, não. Nem declarar guerra. Eu acho isso um jogo burro. Aí a Carla, tomar cuidado com quem? E a Sarah? Na minha opinião, Carol e Negudi. Eles são perigosos. Daí o Gilberto entrou na conversa e disse que mandou a Sarah ficar do lado da Carla na confusão com a Carol no quarto. Se eu entrar ali, ia ser só cachorrada. Eu não queria fazer cachorrada. Se eu entrasse, não ia dar certo. Aí a Sarah finalizou a conversa dizendo. Esses dois, no caso Negudi e a Carol, são cabeças perigosas aqui dentro. Pois é, mas olha só. A Carol Conká viu que errou e tá tentando de todas as formas limpar a imagem dela com o público e também com as pessoas da casa. Por várias conversas que ela teve, os internautas já pegaram várias mentiras nos argumentos, nas histórias que ela conta e esse tipo de coisa. Ela, na desculpa que pediu pra Carla Dias, já falou que ela tem picos de ansiedade e essa animosidade dela faz com que ela crie coisas que não existem. Pois é, ontem à noite, durante a madrugada, ela tava conversando com o Negudi e os internautas apontaram mais uma mentira. Ela disse que o arcrebiano queria que ela sustentasse ele e perguntou como era a casa dela. Por isso que eu demorei pra ficar com ele, porque achei tão chulo. Aí pensei que ele estava bêbado, mas ele fez esse comentário. Perguntou algumas vezes como era a minha casa. Gente, eu senti esse cheiro de gigolô. Vale lembrar que foi o próprio Negudi que várias vezes disse que o arcrebiano nem tava muito afim da Carol, que tava fugindo dela e esse tipo de coisa. Mas nessa conversa, ele não falou sobre isso. Babado, né? Bom, mas se você acha que a treta acabou, é claro que não. Eu ainda tenho mais coisa pra te contar, Negudi e Projota conversaram bastante. Coisas bem polêmicas foram ditas e eu volto ainda hoje pra te deixar a parte de todas essas histórias. Só que olha só, hoje tem jogo da Discordia. O Gilberto já tinha prometido falar da Carla, só que eu acho que eles se acertaram e não vai rolar essa daí, não. Mas tem várias outras tretas que podem acontecer no ao vivo de hoje à noite. Amanhã tem eliminação. A Globo não se pronunciou se vai ou não cancelar a prova do bate e volta. Tudo indica que não, que eles não vão fazer nada e que vai continuar do jeito que tá. Olha só, os internautas começaram a pressionar o Boninho pra que esse fosse um paredão falso. No Twitter, ele falou que sim, que vai ter paredão falso. Ele já tinha confirmado isso nas outras redes sociais. Só que eu acredito que esse paredão não vai ser o falso, porque a votação já tá aberta. Muito provavelmente, ele vai fazer o paredão falso da próxima vez, torcendo pra que a Karol Conká vá de novo. E é um paredão que não vale, que não saia, entendeu? Pra ela poder ficar mais uma semana e continuar causando pela casa. Eu voto que temos ainda duas semanas, pelo menos, de Karol Conká na casa. E você, o que que acha? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Você sabe que a melhor cobertura do BBB21 é a que nos já contei. Eu, Juna Nogueira, junto todas essas informações em 10, 15 minutos, às vezes 20, às vezes 30. Eu tô aqui pra te deixar a par de tudo que tá acontecendo em ordem cronológica, tim-tim por tim-tim, com falas, andados, tudo que eles fazem dentro da casa. Eu te conto pra você, de fato, entender. Assiste o programa de noite e só confere o que você já sabia. Fica comigo porque é babado. Clica no botão aqui embaixo vermelho, se inscreva, ative todas as notificações, que você não perde nenhum lance. Eu vejo vocês daqui a pouco, tá? Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.